Oi, eu sou a Jerusa e nós já vamos iniciarmos uma receita com vocês. Para começar aqui nesse caneco eu vou colocar o leite, 300 ml de leite, 2 colheres de sopa de manteiga ou margarina. Aqui eu tenho erva doce, aproximadamente uma colher de chá de erva doce. Se você não gostar da erva doce, você pode fazer sem a erva doce, mas é uma delícia. Aqui eu tenho sal, uma colher de chá de sal. Eu vou levar essa mistura para ferver. Já ferveu e agora vou colocar aqui. Aqui eu tenho 2 xícaras de polvilho azedo. Vou colocar esse líquido aqui, vou escaldar toda essa massa. É uma receita de um biscoito mangulão. Vou escaldar bem todo esse polvilho azedo. Esse biscoito mangulão, ele não vai ovo. Esse aqui já é o ponto dessa massa. Ele está quente ainda, por isso que eu estou amassando com essa espátula. Depois que esfriar um pouquinho mais, eu vou amassar melhor com as mãos. Então, você que tem problema e não pode comer ovo, essa receita é excelente para você. Tem que escaldar bem assim. E eu faço essa receita com o polvilho azedo. Nunca fiz com polvilho doce. Tem que escaldar bem todo o polvilho azedo. Observe que não ficou nenhum grão seco. Todos foram escaldados. Todos bem escaldados. Esse é o segredo. Esse biscoito mangulão sem ovo. Estou apertando ainda porque ele ainda está um pouco quente. Aí já dá para começar a mexer com a mão. Está vendo? Ele não gruda mais na mão. Nós vamos amassar bem aqui. Fica bem misturadinho para a gente já fazer os biscoitos. Pronto. A massa já ficou assim. Esse é o ponto. Você pode fazer o biscoitinho do jeito que você quiser. Esse é o ponto da massa. Então eu vou fazer os mangulão. É mini mangulão. Um biscoito mangulão sem ovo. Agora eu vou fazer o biscoito. Eu estou pesando aqui com 20 gramas cada um. Esse modelo aqui é opcional. Você pode fazer do jeito que você quiser. Pronto. Eu só faço isso aqui. Faço isso. Uma trançadinha assim. Prendo essa parte de baixo. E o biscoitinho fica assim. Já estão montadinhos os mangulãozinhos. Os biscoitinhos mangulão. E eu não passei nada na assadeira. Coloquei direto na assadeira. O forno já está pré-aquecido, Antônio? A 200. A 200 graus. Já está bem quente. Quando você começar a fazer o biscoito, já liga o forno para ficar bem quente. E agora eu vou levar esses biscoitinhos para assarem. Daqui a pouquinho já venho com o resultado para vocês. Já estão assadinhos aqui. Os biscoitinhos mangulãozinhos. Olha só. Super assadinhos. E ficam soltinhos na assadeira. Assim não é necessário passar nada. Todos os ingredientes que eu usei nesta receita estão na descrição do vídeo. Você que tem dificuldade de encontrar a descrição do vídeo. Abaixo do vídeo tem três pontinhos e a palavra mais. Clique ali e você vai direto para a descrição do vídeo. E lá você vai encontrar várias playlists com várias receitas excelentes. Se você gostou dessa receita e ainda não é inscrito no canal, se inscreva e não se esqueça de acionar o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo que eu posto todos os dias. Curta, comente e compartilhe porque essa receita é muito gostosa. Agora nós vamos experimentar um biscoitinho desse. Olha para isso. Agora vamos para comer esse pedacinho. Olha só. Delicioso, né? O sabor de erva doce. O saborzinho de erva doce ficou perfeito. Muito mais. Uma delícia. Meu Deus. Gostoso mesmo, né? Gostoso. Muito bom mesmo. Olha só. Barulhinho. Perfeito. Super assadinho. E essa erva doce deu um aroma, um sabor diferenciado. Então é isso. Agora vamos embora, né, Otânio? Fiquem com Deus, pessoal. Encontro vocês no próximo vídeo, se Deus quiser. Que delícia.